Vai começar o maior campeonato do Norte do país. E você vai conferir todos os detalhes em um programa especial. Que vai falar tudo sobre o Parazão 2021 e vai ser embalado por muita música. Dia 25 de fevereiro, às 7h30 da noite, na TV Portal Cultura. Lançamento do Parazão 2021. Fique ligado, porque aqui somos todos do mesmo time.